Olá Celso, bom dia. Vou fazer um vídeo aqui demonstrando o funcionamento do aparelhinho. É um JVC muito bonito, é um aparelhinho muito bacana, ele tem dois módulos, né? Dá pra deixar um do lado do outro, super compacto, eu acho maravilhoso esse aparelhinho. Vou demonstrar o funcionamento dele ali, fazer a embalagem, tá? Então, tá aqui o controle remoto, ó. Não tem vazamento, não tem nada. Vamos colocar mais pilhas nele. Não vou nem pôr a tampinha, aqui é só pra teste. Bom, vamos fazer primeiro aqui. Vamos ligar ele. Tá aqui, ó. Opa. Desligando. Ligando. Ali tá a função da rádio, a função do CD aqui, ó. Foi pro CD, não tem nenhum CD ali. O CD tá aqui, a gente vai fazer o teste. Então, ele vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Ah, vamos lá. O que mais, o que mais? Ah, um. Estéreo. Vamos no tanner de novo. Ah, tá aqui. 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 Já está tocando, então aqui esses botõezinhos eu troquei todos, são todos novos, vai durar mais de 20 anos aí, condições normais, um leve toque, ele já vai para a próxima música, olha que bonitinho, funcionamento super bacana, volume macio, aqui o treble, bass sem ruído nenhum, que é o hiper bass, você liga ele aqui, vamos pôr uma fitinha, na hora que aperta a play ele já vai direto para a fita, uma fita antiga, o áudio não é dos melhores, vamos pôr de novo aqui, play, stop avançar, tarrogando, retornar, bonitinho, play de novo, pausa, tiro pausa, tá bem bacaninha, aqui a seleção dela, deixa eu pôr aqui na lanterna, aqui é o Dolby, né, on e off, o Dolby é um redutor de ruído, noise reduction, saída de fone, dá para ver que está bem bonitinho, tem a parte interna ali, olha que bonito que ficou, tá vendo, isso aqui é um trabalho meu, que é para deixar ele bonito assim, limpinho, bacaninha, não é fácil, né, mas está aí, bacana, vamos testar o auxiliar, o auxiliar está aqui, eu liguei aqui esse DVD, está aqui, deixa eu ver se ele está na tomada, já ligou aqui, daqui a pouco ele vai começar a tocar o áudio dele ali, eu pus um DVD ali, basicamente esse auxiliar, ele está ligado direto, né, no circuito, então ele, se você deixa na função tape, ele vai tocar aqui, daqui a pouco ele começa a dar player ali, está tocando, deixa eu ver, deu player, nossa, que bacana, quer ver, eu vou dar um pause aqui, ó, vou dar um pause, o som parou, tirar o pause, vamos avançar uma, isso aqui é aqui, onde é que avança, aqui, aqui, ó, deixa eu baixar a volta daqui, bom, esse é o auxiliar, na função do tape, você roda o auxiliar de boa, caso você, como o auxiliar ele ligar direto, se você colocar na tuner, aqui, ó, ele vai ficar misturando, aí é só desligar o seu fonte de áudio auxiliar, eu vou dar um pause aqui, essa é a rádio, está vendo? Quando você usar a função auxiliar dele, você deixa no tape, para ir para o tape é só dar um play aqui, no stop, rapaz, eu estou com alergia à poeira, está difícil, bom, deixa eu beber uma água, já, ok, bom, tape funcionando, a rádio, né, acho que a gente não testou, vou tirar a cerveja daqui, é uma curiosidade, tá, em épocas de calor, todos, é comum dos materiais, é, acontecer uma dilatação, então, pode ser que uma correia dessa, se você apertar aqui, ela fique patinando, isso acontece muito, em muitos aparelhos, é, e não é problema da correia, tá, se deixar uma correia muito apertada, ela deixa, ela dá excesso no mecanismo, não é bom, carrega demais, deixar uma correia original é o certo, só que na original pode acontecer, numa época de calor aí, vai ficar uma colinha aqui, ó, eu puse uma fitinha aqui com papel, porque eu coloco aqui, né, e toquei, cd ok, então, é, tá aí, ó, clima tá normal, funciona normal, se tiver uma época de muito calor, a fita, a correia pode ficar um pouco laceada e patinar num momento ou outro, que você for usar, é só dar um toquinho, ele continua e para o problema, tá, o controle tá aqui, acho que a gente já fez aqui, né, mostrou, é, vamos desligar pelo controle, desliguei, né, vamos ligar de novo, liguei, a função Turner, tá aí, tá bom? Acho que tá tudo aí, não tem mais o que mostrar, função Sleep, Ah, tem que ir no posto para ver essa crise alérgica, que eu tô, tá muito difícil, vamos desligar, os botões todos funcionando bonitinho, tá, ligando, Turner Band, que é o play de cd, stop, open, close, aqui também o mecânico dele, olhando aqui as caixinhas, olha, bem direitinha, são da JVC, tá, como tá no próprio anúncio, eu sei que esses alto-falantes são os mesmos usados nesse aparelho, tá, são ali JVC, estão bem bonitinhas, né, a diferença é que essa caixinha em particular, esse modelo aqui, ela é usada num portátil, né, ela é até um pouquinho maior que a dele, eu uso esse alto-falante numa caixinha até um pouco menor que essa, essas caixinhas eu desmontei, limpei, fiz higiene nela, tá aqui, tá o auxiliar, né, eu liguei a anteninha, não tem uma anteninha só no fio aqui, mas já é suficiente pra ele, saída dos falantes, tem a chavinha, né, a seletora de voltagem, cadê, 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 se ela tá ali embaixo, ou é ali, olha, deixa eu ver onde que você está, Nossa, está em São José, então não deve ter nenhum problema de tensão 110-220. Tem essas marquinhas como os farm na foto, né, que dá pra ver bem, eu sempre coloco. Tá aí, vamos lá embalar ele direitinho, pra enviar isso pra ti, porque a hora passa, né. Conselhos, tá, nunca bata o controle, não deixa cair, isso é muito comum da defeita em controle, que as pessoas por acidente deixam ele cair, batem em controle, e isso causa problema sério pros controles. Vem muito controle aqui pra mim, que as vezes o pessoal leva em assistência e não consegue consertar, quando eu vou ver o histórico do controle, ele só batia, deixou cair e tudo mais, né, mas aí dá um trabalhinho danado pra resolver. Eu vou abrir um espaço aqui, ó. Eu vou abrir um espaço organizado, né. Bom, eu vou, deixa eu mostrar uma coisa interessante de ver aqui, acho que dá pra ver, eu vou desligar os módulos, ó, você aperta aqui, ó, tem duas travinhas, você aperta ela, e puxa. Não dá mesmo, ele não requer força, tá, porque as travinhas aqui, ó, elas são pra apertar, ó, você aperta as duas, ele libera, você puxa. Vou deixar desligado pra facilitar uma embalagem mais precisa. Vai dar saudade de separar. Eu tenho mais alguns outros ali, mas não são tão charmosos como esse. Eu tenho ali, acho que é o T1, C7, que eu preciso terminar de fazer a manutenção neles, mas eles não têm o charme desse aqui. Essa coisa da gavetinha levantar, esse mecanismo, é muito charmoso, né. Um amigo meu, ele vendeu um aparelho pra mim uma vez, e acabou se tornando um amigo, descobri que ele é até amigo de um plano meu também, muito gente boa. Ele tem o modelo C, é o A5, esse aqui é o A3. A diferença do A5 é o display, né, pouquinho no display. O A5 já tem incorporado original o USB dele, perdão, o auxiliar dele. Esse aqui eu fiz uma adequação usando ali o próprio circuito eletrônico do fabricante. Espero que nunca vou ter ideia. E o A5 é muito bonito também. Muito bonito. Esses aparelhos A3, A5 são, eu acho, top. A única opinião, na minha opinião, o que faltava nesse aqui, originalmente, era só o auxiliar. Agora, com essa adequação que eu fiz, ficou bacana. Dá até pra pôr um módulozinho Bluetooth ali nesse auxiliar, né, e usar ele aí com o Bluetooth. Ficando bem moderno. e não tem um módulozinho, para pôr um módulozinho, você vai ter o seu módulozinho. você vai ter o seu módulozinho. Vamos lá. Bom, ele está em 110, tá? Vamos lá. Vamos lá. Eu já deixei preparada uma caixa aqui. Vamos tomar o controle. Vamos lá. 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 É isso aí. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?